Olá, já passamos por todas as questões de correção de atividades e atribuição de notas. Um último detalhe que devemos esclarecer é sobre o histórico de envios das atividades dos alunos. Como assim? Sim, o aluno pode cancelar o envio da atividade e reenviar caso haja necessidade, ou caso o professor solicitou alguma alteração, a entregue em outro formato, enfim. E nós como professores podemos checar este histórico de envios e ou cancelamentos. É possível acessar o histórico de duas formas. A primeira é na aba de trabalhos dos alunos da nossa atividade. Entrarei primeiro na minha atividade de fichamento do capítulo 3. Para ver o histórico de envios, precisamos clicar no nome do aluno na lista à esquerda. Clicarei primeiro no nome da Diana. Os detalhes da atividade deste aluno aparecerão na parte central da página. Logo abaixo do nome do aluno, nessa parte central, há um link escrito Ver Histórico. Clicamos neste link e temos acesso a toda a atividade do envio daquele aluno. Neste caso, somos informados que a Diana entregou o trabalho no dia 4 de agosto, por volta das 9 da manhã, e que eu corrigi o trabalho, atribuindo uma nota temporária, naquele mesmo dia, por volta de meio-dia. Vale ressaltar que o sistema do Classroom também usa a palavra devolvido quando os alunos fazem a entrega, ou seja, a devolução da atividade. Este termo de devolvido é usado tanto para as entregas dos alunos, quanto para a sua entrega das correções. Cuidado para não se confundir. Bom, agora clicarei no nome de outra aluna, no caso a Priscila. Se eu fizer o mesmo procedimento e clicar em Ver Histórico na Priscila, posso ver que ela fez o envio do trabalho, cancelou e enviou novamente. A outra forma de termos acesso ao histórico é quando abrimos o anexo enviado pelo aluno. Na seção à direita da página, logo abaixo do cabeçalho, há o título Arquivos, abaixo um texto informando a data e horário de entrega, e ainda mais abaixo, um mesmo link de Ver Histórico. Neste, ainda temos a adição do dado de quando a atividade foi atribuída ao aluno. Entretanto, não conseguimos acessar as versões anteriores dos arquivos diretamente aqui pelo Classroom. Por isso, vamos até a pasta do Google Drive da turma, entramos na pasta da atividade, e lá temos as duas versões dos arquivos que foram enviados pela Priscila. Aqui, no caso, eles são idênticos, porque ela enviou apenas a título de demonstração. Outra coisa que vale a pena comentarmos é a maneira de checar se o aluno fez uma entrega atrasada. Vou para outra atividade aqui da minha turma, agora a de envio de artigo. Quando entramos na aba de trabalho dos alunos dessa atividade, vamos focar primeiramente na seção central dessa página. Se analisarmos a situação das entregas dos alunos, podemos ver logo abaixo dos campos de anexos que a Isabel entregou, ou seja, devolveu o trabalho para a nossa correção, a Priscila entregou com atraso, o Fabrício não enviou ainda, e a Diana já recebeu a correção com a nota. Mas existem ainda outras duas formas de checarmos essa informação da entrega. Se procurarmos pelo nome da aluna Priscila, na seção à esquerda da página, na lista de alunos, podemos notar que ao lado do nome dela, abaixo do campo onde será atribuída uma nota, temos a informação de que a atividade dela foi concluída com atraso. Ainda, se clicarmos no nome da Priscila, e depois clicarmos em ver histórico como fizemos anteriormente, podemos checar aqui a data exata de entrega e a informação de que foi entregue com atraso. Este recurso é interessante para ter noção de quão atrasada a entrega foi feita, além de quantas entregas foram feitas. Neste caso específico, a Priscila enviou apenas uma vez e enviou o atrasado, mas pode ser que tivesse enviado um arquivo antes, no tempo correto, cancelado, e enviado outro depois do prazo. Essas informações são muito importantes de termos acesso. Então fica a dica, caso vocês precisem checar as mudanças entre uma outra versão da atividade e a mais atual, a data de entrega do aluno ou algo do tipo. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí